Nosso Filho vai Nascer Eu sempre tive a esperança de ser feliz com você Há tantas flores em teu caminho, eu que plantei Com muito amor, espero o fruto que tanto desejei Aquelas flores que eu plantei com tanto amor São realmente o que você também desejou Hoje nós esperamos o fruto do nosso amor É o nosso Filho amado e para mim é uma flor Eu sempre tive a esperança de ser feliz com você Minha amada querida, nosso Filho vai nascer Nosso Filho vai nascer, o nosso Filho vai nascer Eu sempre tive a esperança de ser feliz com você Nosso Filho vai nascer, o nosso Filho vai nascer Eu sempre tive a esperança de ser feliz com você Quando eu andava em teu caminho, nada encontrei Somente espinhos em teu caminho, flores plantei Aquelas flores que eu plantei Aquelas flores que eu plantei com tanto amor São realmente o que você também desejou São realmente o que você também desejou Eu sempre tive a esperança de ser feliz com você Nosso Filho vai nascer, o nosso Filho vai nascer Eu sempre tive a esperança de ser feliz com você Menina, eu quero você Menina, deixa quem quiser falar Você é mais jovem do que eu Esta gente está querendo É tentar nos separar Menina, você tem 15 anos E eu com mais de 30, já estou O que importa é nossa felicidade Não interessa a nossa idade O que vale é o nosso amor Menina, você tem 15 anos E eu com mais de 30, já estou O que importa é nossa felicidade O que importa é nossa felicidade Não interessa a nossa idade O que vale é o nosso amor Menina, o que vale é o nosso amor Menina, o que vale é o nosso amor Você tem que ser minha de qualquer jeito Eu tenho direito Eu tenho direito de querer amar Nem que seja por uma hora Eu quero agora em seus braços ficar Nosso caso hoje tem que acontecer Você vai ser minha e eu todinho pra você Vamos amar Vamos amar Sem deixar nada pra depois Vai ser lindo este momento Que é tão grande pra nós dois Vai ser lindo este momento Que é tão grande pra nós dois Você tem que ser minha de qualquer jeito Eu tenho direito de querer amar Nem que seja por uma hora Nem que seja por uma hora Eu quero agora em seus braços ficar Nosso caso hoje tem que acontecer Você vai ser minha Você vai ser minha e eu todinho pra você Vamos amar Sem deixar nada pra depois Vai ser lindo este momento Que é tão grande pra nós dois Vai ser lindo este momento Que é tão grande pra nós dois Vai ser lindo este momento Que é tão grande pra nós dois Mas vai ser lindo este momento Que é tão grande pra nós dois Fiquei tão sozinho Sem o seu carinho Porque você não vem Eu estou sofrendo Quase morrendo Por você meu bem Eu não posso negar Estou apaixonado Todo mundo vê Por Deus eu juro Meu amor é puro Todo pra você Você disse que me amava E gostava de mim Eu acreditei Agora é tarde Para lhe esquecer Porque me apaixonei Por que você estou Por que você não vem Fiquei tão sozinho Sem o seu carinho Por que você não vem Eu estou sofrendo quase morrendo Por você meu bem Eu não posso negar, estou apaixonado, todo mundo vê Por Deus eu juro, meu amor é puro, todo pra você Você disse que me amava e gostava de mim, eu acreditei Agora é tarde para lhe esquecer, porque me apaixonei Por que você não vem? Bom dia, bom dia, veja como o dia está lindo Abra o seu coração e deixa a luz do sol entrar Bom dia, bom dia, eu desejo a você Que todos sonhos bons da vida, um dia venha acontecer Para você ser feliz, viva sempre com igualdade Só pense na felicidade, que o sol em sua vida um dia vai brilhar Vamos viver a vida, vamos fazer sempre o bem Se você quer ser feliz, tem que fazer alguém feliz também Vamos viver a vida, vamos fazer sempre o bem Se você quer ser feliz, tem que fazer alguém feliz também Bom dia, bom dia, veja como o dia está lindo Abra o seu coração e deixa a luz do sol entrar Bom dia, bom dia, eu desejo a você Que todos sonhos bons da vida, um dia venha acontecer Para você ser feliz, viva sempre com igualdade Só pense na felicidade, que o sol em sua vida um dia vai brilhar Vamos viver a vida, vamos fazer sempre o bem Se você quer ser feliz, tem que fazer alguém feliz também Vamos viver a vida, vamos fazer sempre o bem Se você quer ser feliz, tem que fazer alguém feliz também Vamos viver a vida, vamos fazer sempre o bem Me digam por favor, aonde anda o meu amor Eu não suporto mais ficar sozinho aqui Já faz tanto tempo, que ela foi embora E até agora não voltou Pergunto a todo mundo, se alguém viu meu bem Mais ninguém me diz, onde meu bem está Meu Deus, assim não posso mais ficar Meu Deus, faz o meu amor voltar Me digam por favor, aonde anda o meu amor Eu não suporto mais ficar sozinho aqui Já faz tanto tempo, que ela foi embora E até agora não voltou Pergunto a todo mundo, se alguém viu meu bem Mais ninguém me diz, onde meu bem está Meu Deus, assim não posso mais ficar Meu Deus, faz o meu amor voltar Vamos fazer um acordo com a minha vida Outro Entre eu e você Nós gostamos um do outro Mas ninguém pode saber Escolho um dia da semana Para matar nossos desejos Você me aquece em seus braços Eu vou cobri-la com meus beijos Nosso amor é proibido Mas que culpa tenho eu Se você vive com outro Mas foi pra mim que você nasceu Vamos fazer um acordo Entre eu e você Entre eu e você Para matar Para matar nossos desejos Você me aquece em seus braços Você me aquece em seus braços Mas foi pra mim, meu bem Mas foi pra mim que você nasceu Mas foi pra mim, meu bem Mas foi pra mim, meu bem Vou lhe tirar Vou lhe tirar desse castigo A sua vida vai mudar Nunca mais vai trocar a noite pelo dia E vai ser somente minha E vai ser somente minha E todo amor eu vou lhe dar Eu quero que se dane todo mundo Vá pro inferno Quem quiser falar de mim Meu bem Meu bem O seu passado eu não censuro O que importa é o futuro Que só depende de você Eu quero que se dane todo mundo Vá pro inferno Vá pro inferno Quem quiser falar de mim Quem quiser falar de mim Vá pro inferno Meu bem O seu passado eu não censuro O que importa é o futuro Que só depende de você 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 Só depende de você Só depende de você Eu sinto que você Não é mais aquela Que ficava na janela Esperando eu chegar Esperando eu chegar Agora Quando eu chego Você não liga Não reclama E nem briga Nem pergunta onde eu andei Bem Benzinho Eu estou desconfiado Não sou mais o seu amado Você tem outro em meu lugar Antes que você me mande embora Vou arrumar as minhas coisas E daqui E daqui Vou me mandar Eu sinto Que você Não é mais aquela Que ficava na janela Esperando eu chegar Agora Quando eu chego Você não liga Não reclama E nem briga Não pergunta onde eu andei Bemzinho Eu estou desconfiado Eu estou desconfiado Não sou mais o seu amado Você tem outro em meu lugar Antes que você me mande embora Vou arrumar as minhas coisas E daqui Vou me mandar Antes que você me mande embora Vou arrumar as minhas coisas E daqui Vou me mandar Benzinho Benzinho me beija Benzinho me abraça Benzinho me abraça Benzinho perdoa Se eu lhe magoei Benzinho As coisas que eu disse Benzinho me abraça Benzinho me abraça Benzinho não aguento Mas sofrerá sim, me aqueça em seus braços, pra que eu possa dormir Ai benzinho me beija, benzinho me abraça, benzinho perdoa Se eu lhe magoei, as coisas que eu disse, que fez você chorar Foi tudo tolice, eu não vou mais brigar Ai benzinho me beija, benzinho me abraça, benzinho não deixa, nosso amor terminar Benzinho me beija, benzinho me abraça, benzinho não aguento, mas sofrerá sim Me aqueça em seus braços, pra que eu possa dormir Ai benzinho me beija, benzinho me abraça, benzinho perdoa Se eu lhe magoei, as coisas que eu disse, que fez você chorar Foi tudo tolice, eu não vou mais brigar Você pensa que eu morro de amor por você, morrer de amor eu não vou Você pensa e se pensa talvez só porque, falando em você sempre estou Se eu gosto é só um pouquinho, e nem dá pra você perceber Aposto é só issozinho, que eu gosto do meu bem querer Você pensa que eu olho quando você passa, olho mas digo que não Você passa e eu sinto uma coisa sem graça, dentro do meu coração Tic tac, tic 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 tac, bate bate o meu coração Será que a dor ele bate, ou será que isso tudo é paixão? Você pensa que eu deixo? Você pensa que eu deixo você me deixar, não deixo, não deixo porque Mentirinha, eu falei pra você se zangar Eu gosto demais de você Tic tac, tic 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 tac, bate bate o meu coração Será que a dor ele bate, ou será que isso tudo é paixão? Você pensa que eu deixo você me deixar, não deixo, não deixo porque Mentirinha, eu falei pra você se zangar Eu gosto demais de você 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 Mas eu gosto demais de você 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 Se alguém lhe disse, eu não sirvo pra você E eu não ligo pra nada, que é errado o meu viver Meu amor, a verdade é essa Eu só sei que te amo, nada mais interessa Quando os meus olhos encontraram o seu olhar Mudou toda a minha vida, até meu modo de pensar Meu amor, a verdade é essa Eu só sei que te amo, nada mais interessa Não quero nem saber, que a outro você pertenceu O que vale agora, é que seu amor sou eu Meu amor, a verdade é essa Eu só sei que te amo, nada mais interessa Mas eu só sei que te amo, nada mais interessa Eu só sei que te amo, nada mais interessa Eu só sei que te amo, nada mais interessa